A rotina me surpreende Eu já não sou tão contente Do que tudo aconteceu Ou tudo vai mudar Mudanças não tem tanta esperança De ir e vem e volta Quem vai encontrar Eu sou Tão infeliz eu sou Sem ela Sem seu amor Eu não existo A toa sempre caminho Sou o menino Que no quarto chora por você Cadê a coragem De falar Cadê a coragem De tentar Esclarecer Fica comigo Não és o meu castigo Fica comigo Tentar Eu já tentei chorar Muitas vezes chorei Fica comigo Não provoca o meu castigo Você é tudo Que eu sempre desejei Você é tudo Que eu sempre desejei Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo